Olha só, uma pesquisa mostrou que o álcool é a droga mais consumida entre os motoristas de caminhão. Inclusive, muitos acidentes envolvendo os veículos têm relação com o álcool. A nossa equipe conversou até com um ex-caminhoneiro, que alegou já ter usado a substância e também outras drogas para aguentar o ritmo intenso de trabalho. Veja na reportagem. Eu comecei com o rebite, depois eu expintei a cocaína, dá aquela sensação de euforia, te dá aquela energia que você acha que você está bem, que você aguenta chegar lá, ela te tira o sono. E nisso você acaba de fazer todo o trajeto, que é o trajeto da viagem. O depoimento é deste caminhoneiro que prefere não mostrar o rosto. Ele tem 40 anos e há três entrou no mundo das drogas. Caminho que conheceu no trabalho. A rotina intensa de trabalho, segundo ele, foi o que o fez abandonar a profissão. Uma paixão que, com o passar do tempo, se tornou um pesadelo. Você entra achando que é uma coisa, mas devido ao fator de tempo e a necessidade que a empresa te cobra, de você estar ali com a carga, você acaba tentando partir para esse meio, porque senão você não aguenta a viagem. É muito normal você entrar em parte de posto e você acabar se deparando com eles dentro da gabina, usando drogas, ou tendo uma latinha de cerveja, alguma coisa. Uma pesquisa do Centro de Informações sobre Saúde e Álcool mostrou que a substância é a droga mais consumida entre os motoristas de caminhão, ficando na frente da anfetamina e da maconha. Indivíduos que, sob a ação do álcool, têm uma tendência maior a suicídio, a ficar valente, a ter uma autoconfiança, a se meter em brincadeiras e confusões. Além de ele causar acidente de trânsito, eles podem se envolver em brigas de trânsito, o que pode também levar até a morte. Segundo especialistas, um motorista não alcoolizado demora até meio segundo para reagir ao imprevisto de trânsito, como frear o veículo. Já o motorista, sob efeito de álcool ou outras drogas, pode demorar até três segundos, dependendo do grau de embriaguez. Às vezes ele nem percebe ainda que está o efeito do álcool, mas ele já perde a capacidade visual discretamente. Ele já começa a perder a possibilidade de enxergar lateralmente. Então ele já não vê uma pessoa que atravessa na frente, um obstáculo, um buraco, um obstáculo até na frente de uma estrada. E tudo isso vai dificultar uma reação precisa. Se você beber e depois bater de carro, pode chamar isso de qualquer coisa, menos de acidente. Embora a lei seca proíba qualquer concentração de álcool no sangue, dados do Atlas de Acidentalidade no Transporte Brasileiro mostram que nos últimos nove anos, mais de 10.500 acidentes envolvendo caminhões tiveram como causa o consumo da substância. Na região de Aracatuba, no noroeste paulista, segundo dados da polícia rodoviária, só no ano passado foram 143 acidentes com caminhão. Desses, 39 foram fatais. A gente constata em todo tipo de horário esse tipo de infração. Infração que coloca em risco não somente a integridade física daquele condutor, daquele caminhoneiro, daquele profissional, como também os demais usuários da via, principalmente dos veículos leves. Hoje são quase 3 mil reais em multa que esse condutor tem que pagar. Fora a suspensão por cerca de um ano da CNH, e ainda recolhemos imediatamente essa CNH até ele apresentassem condições de conduzir aquele veículo automotor.